Os Exilados da Capela, um livro da editora Aliança, de autoria de Edgar Mon, capítulo 15, na Atlântida, a quarta raça. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente levantou-se então no Ocidente, o campo da nova civilização terrestre com o incremento das encarnações dos exilados na grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. A partir dos grandes cataclismos que existiram, a maior parte dos continentes orientais afundam. Então, um grande continente ocidental surge. Com esse surgimento, logicamente que teve os sobreviventes, devidamente selecionados para estarem naquela região, e a partir desse momento, que tem esse grupo de sobreviventes, a espiritualidade superior, sob o comando de Jesus, começa a fazer um grande trabalho para o aperfeiçoamento da raça. Então, ali, já estavam espíritos com corpos melhores do que estavam antes do cataclismo anterior. Então, esses corpos melhores, mais bem aperfeiçoados, receberam um grupo de espíritos exilados, e esses exilados, então, ao encontrarem corpos melhores, eles agem de uma forma melhor. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados do globo, de todo o globo, os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje você pode verificar. Então, existem determinados povos que eles têm certas limitações. A raça deles é mais limitada, a cabeça é menor, não tem as funções, conforme a maioria das pessoas deveriam ter. Mas, são seres humanos, em processo de evolução, servindo de base para que outros espíritos passem por aquelas provas, por aquelas expiações, porque, entre os provos mais primitivos, muitas das vezes vai ter grandes reis, grandes vultos da cultura mundial, reencarnados lá, escondidos, devido aos abusos e às faltas que cometeram. Portanto, o Espírito vai, está lá no Evangelho de João, assim como o vento sopra e você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim também o Espírito e todo aquele que é nascido da carne, que é nascido do Espírito, perdão. Então, a partir do momento que você nasce do Espírito, que você se transforma, você começa a ter noção plena da sua responsabilidade, mas você desconhece o caminho que você já passou e também não tem grandes percepções do caminho que você vai passar. Tudo depende de um conjunto de fatores inerentes ao processo evolutivo nosso, determinado por Espíritos superiores que trabalham em nome de Deus. E da mesma forma, como sucederam em outras partes, na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva e, apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os rutas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Conforme dissemos anteriormente, o impulso moral é muito difícil para o Espírito, principalmente quando ele está em meio a uma raça muito materializada, com corpos muito resistentes, muito psóricos, onde os impulsos todos são muito latentes, estão à flor da pele. Os atlantes primitivos da quarta raça mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelo solto e negro, de secção redonda, e nisso diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam secção ovulada, suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima do crânio. Então, a formação da cabeça era um pouco diferente do que a gente conhece hoje, e essa posição da orelha determina também algumas faculdades psíquicas. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que, no homem atual, corresponde à origem do corpo etéreo, não confundir com a glândula hipófise, que se situa muito mais para dentro da cabeça, na seda turca. Então, na raiz do nariz eles tinham um ponto, que hoje é onde começa o perispírito, a junção do perispírito, mas esse ponto era diferenciado, tinha funções diferentes, tinha objetivo diferente, até porque, como a cabeça não ficava plenamente encaixada no corpo físico, eles iriam ter muito mais condições psíquicas. O psiquismo dominava muito mais do que na nossa era atual. Esse ponto dos atlantes, separados como nos animais, nos homens atuais, coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos, e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos, que, por fim, degeneraram, elevaram a destruição do continente. E os poderes psíquicos, nós temos que ter muita responsabilidade com ele. Por isso, quando a gente fala sobre mediunidade, a gente fala, olha, cuidado com os médiuns, trata os médiuns com carinho, observe como que você está lidando com os médiuns. A gente fala isso, obviamente, para que as pessoas tenham cuidado, não que idolatrem. Ter cuidado é ter amizade, trocar informações, trocar ideias sem idolatria. Se vê que o médium está dando umas viajadas muito grandes, vamos procurar fazer um estudo, vamos procurar nos integrar dentro de um grupo de estudo, e assim todos nós vamos estar crescendo e aperfeiçoando. Isso é muito importante, e isso é necessário ao nosso crescimento espiritual. Nos Atlantes, nos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Poseidónia, após os afundamentos anteriores, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. Então, a questão era a visão física. Quanto esse ponto, aqui da raiz do nariz, o ponto de união do corpo com o pé espírita já estava bem ajustadinho, bem certinho, então, eles já tinham mais plena visão física da situação, e as percepções psíquicas, nesse momento, diminuíram. Mas é importante a gente entender que sempre que se tiver potencialidade psíquica, tem-se que ter cuidado para evitar os perigos de uma percepção psíquica mal conduzida, mal utilizada. E os Atlantes, com isso, por essa percepção psíquica, certamente eles puderam acessar conhecimentos do seu passado antes de vir para a Terra, e produzirem um grande desenvolvimento tecnológico na Terra, como já afirmou alguns estudiosos. Aqui no livro, não cita a tecnologia que eles tenham desenvolvido. Nesse continente, a primeira sub-raça, Romer House, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimento em geral, mas grande possibilidade de distinguir e dar nome às coisas, que viam, e, ao mesmo tempo, agir sobre elas. A questão da percepção visual, física, ele trabalha bem isso ali, logicamente, se ele falou desta forma, ele fez alguma pesquisa, ele estudou, para trazer para nós esse entendimento do que, qual eram essas possibilidades, como que esses seres humanoides se portavam. Então, deve, certamente, ele buscou esses dados em estudos, em pesquisas, não foi ao Léo, além de trazer informações da espiritualidade também. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria, por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. A degradação moral, embora alguns filósofos, alguns estudiosos, não gostam quanto coloca a moral do ponto de vista religioso, mas a moral do ponto de vista religioso, ela é bem mais ampla, ela é bem mais abrangente, e nós temos que procurar entender esta outra moral, a moral do ponto de vista religioso. E, logicamente, que a moral do ponto de vista técnico, da nossa justiça social, da nossa convivência, também ela tem que se pautar à moral religiosa. Não dá para a gente começar a afastar muito uma da outra, e se você afastar muito de uma da outra, aí deixa a moral de existir. Então, temos que procurar elevarmos-nos em entendimento, em compreensão, para melhor entendermos e melhor contribuirmos dentro do meio que nós estamos vivendo, para que o mundo se melhore. Das outras sub-raças, os Travlates desenvolveram a personalidade e o sentimento da realeza e adoravam os seus antepassados, chefes e dirigentes. Cada um indo para uma tendência, indo para aquilo que eles traziam intimamente de outro planeta. Os toltecas desenvolveram o otimismo e o respeito aos pais e familiares. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiências sobre a administração, bem como de nações separadas e de governos autômanos, formando assim os padrões, os modelos da civilização pré-histórica que chegam até o nosso conhecimento atual. Então, todo aquele conhecimento pré-histórico foi um modelo criado pelos toltecas. E, se formos ver a história da humanidade segundo o prisma dos exilados da capela, muita coisa vai ter que ser revista na forma de entendermos a nossa história, entendermos a nossa evolução, conforme estamos vendo nesse estudo. Os atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarela, emberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como povos constituídos desse vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação. eles queriam o seu poder, queriam dominar, formavam essa série de ações, essa série de atitudes e com isso eles se impulsionavam, eles procuravam criar condições e meios para fazer com que as coisas acontecessem e fazer com que tudo se estabelecesse do jeito que eles queriam. Lógico, aquele que domina, aquele que predomina, que tem mais força e que impõe. e a rivalidade entre grupos de aldeias foi aquilo que predominou e isso, cada uma com a sua ambição, cada uma com o seu desvário, vamos dizer assim, mas isso vem marcando a história da humanidade por muitos e muitos séculos. Para o outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas dotáveis para a sua época, que passaram a aplicar aos serviços dessas ambições inglórias e, de tal forma, desenvolveram suas dissensões que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Então, todos tinham que buscar essas atividades, todos tinham que construir essas atitudes e, dentro dessas atitudes, dessas funções que todos teriam que exercer, eles tinham a tendência de usar o psiquismo para fazer o mal. E vários missionários de mais alto vêm tentar acalmar-los, tentar acalmá-los e cria-se ali, então, um ambiente bem desagradável, um ambiente bem desconfortável para fazer o processo evolutivo natural que deveria ser feito. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou duas vezes sob nomes de Anfion e de Antúlio, o Cristo planetário, como já tinha feito anteriormente na Lemúria sob nomes de Numu e Juno, e como o faria mais tarde na Índia como Krishna, Buda e na Palestina como Jesus. Bom, essa informação aqui não é uma informação 100% espírita, porque a base da codificação espírita, até que provas incontundentes venham mostrar que Jesus teve outras reencarnações na Terra é Jesus é o dirigente planetário que veio à Terra encarnar como Jesus. Os demais foram aqueles que ele enviou como missionário do bem, como missionário da luz. E o Cristo, conforme ele disse o Cristo planetário, mas o Cristo é, eu entendo como o Cristo é do sistema solar. E os outros são os missionários que trabalham dentro do sistema solar e gerenciam cada planeta, no caso Jesus, a Terra. E aí, Anfion, Antúlio, é, depois, e anteriormente Numu e Juno, não foram reencarnações de Jesus, assim como Cristo não foi Jesus e Buda não foi Jesus. Foram auxiliares de Jesus. Certo? Então, ele escreve ali, eu tenho direito de discordar, assim como vocês também têm direito de discordar de mim. Mas, aquilo que a doutrina espírita explica é que Jesus veio como a sua primeira encarnação aqui na Terra para nos, então, marco na história da humanidade para a partir dali nós tomarmos consciência dos nossos atos e começarmos a agir de forma mais consciente frente às nossas responsabilidades. E anteriormente, então, já tinha tido alguns missionários que vieram e foram muitos outros, não só esses, cada um trazendo a sua parcela de contribuição. porém, triunfaram as forças inferiores e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre. Bom, ele tem um quinzezinho, quer dizer, gigantes, vermelhos e escuros, colonizadores, amarelos, agricultores, também amarelos, montanheses, vermelhos e escuros. Então, essas cinco raças, perdão, quatro raças ou sub-raças, sub-povos diferenciados, eles começam, então, a fazer seus trabalhos e desenvolver as suas tecnologias, cada um se separando ali para criar menos tumulto, menos transtorno. Letra A, Roma House, B, Duranianos e Mongóis, D, Travlaglitz, refluindo parte deles para o norte do continente, de onde uma parte passou a Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e a outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas, ao norte da Europa, que, nessa época, apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. Então, onde hoje é para a região Ástica, era possível sobreviver. Se lá era quentinho, dava para você viver de uma forma tranquila, quer dizer, sem medo de errar, que o meio ou um ali, a área do Equador, deveria ser de temperaturas muito mais altas. Então, é uma questão lógica. Para a temperatura manter-se alta nos polos, mesmo tendo pouca irradiação solar, então, significava que a parte central era muito quente. No seio da grande raça que permaneceu na Atlântida formada pelas outras três sub-raças, tutecas, semitas e acadios, o tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais. Conquanto semelhante ao que já sucederam no Oriente, as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores pela prática de atos condenáveis, de orgulho e de violência. A violência, a prepotência, a tentativa de dominação sempre foi marcante em todas as épocas da humanidade, embora com outro caráter, até hoje ainda existem. Cada um mais adquire um caráter mais polido, um caráter mais disfarçado. Mas essa tendência do ser humano de querer dominar o mais fraco, querer se impor ou de querer criar estruturas de dominação sempre existiu. Ali tem o número 16, vejamos. Ele está se relacionando à terceira subraça. Administradores vermelho cobrem, guerreiros escuros, navegadores, comerciantes, assim então lastimavelmente degeneraram, comprometendo sua evolução. Ao invés de procurarem se corrigir moralmente, tomaram atitudes e ações que iam contra tudo aquilo que a justiça divina espera que venhamos a fazer. Consequências, mais consequências que são aqueles desastres naturais sobre as raças que assim procederam. Lavou entre eles tão terrível corrupção psíquica que como consequência ocorreu novo e tremendo cataclismo. A Atlântida também submergeu. E a gente vai vendo que a espiritualidade sempre nos mostra que quando alguém começa a deslizar por um caminho que não é muito condizente com as necessidades evolutivas, então ele desce a ladeira, ele passa por certas situações. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desse acontecimento como aliás também sucede e ainda mais acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária estão capitulados no setor das lendas. Mas recentemente pesquisas feitas no Oceano Índico mostram que no fundo do Oceano Índico existem algumas cidades. Também no fundo do Caribe existem algumas cidades. e se for pesquisando vão estar sempre encontrando outras e outras cidades. No Mar do Japão também tem outras cidades encontradas inclusive com pirâmides. Mas não obstante existem indicações aceitáveis de sua autenticidade que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Então todas as pesquisas foram baseadas todos esses ensinos esses estudos foram baseados em dados que outros estudaram que outros pesquisaram e cada e ele fez faz aqui uma síntese de um conjunto de informações até hoje existentes. Como não temos espaço nesta obra para expor a questão detalhadamente nem esse é o nosso escopo porque não desejamos sair do terreno espiritual limitamos-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida que reforça nossa desvaliosa exposição e é um manuscrito denominado O Troiano descoberto em escavações arqueológicas do país dos Toltecas ao sul do México e que se conserva segundo sabemos no British Museum de Londres. Então esse documentário O Troiano traz um conjunto de dados que leva as pessoas então daquela época a entenderem por esse prisma que ele traz aqui para nós ele diz no ano 6 de Kã 11 de Muluk no mês de Isaac terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Shem a região das colinas de Agila o país de Mu foi sacrificado depois de sacudido por duas vezes desapareceu subitamente durante a noite então a terra foi tendo vários terremotos vários terremotos e de repente afunda o continente e logicamente outros emergem o solo continuamente influenciado por forças vulcânicas subia e descia em vários lugares até que cedeu as regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões elas afundaram arrastando 64 milhões de habitantes isto passou-se 8.060 anos antes da composição deste livro se foi 8.060 anos antes de escrever o livro passou-se um bom tempo conservando a história em de tradição verbal que sempre passa algumas modificações mas não deixa de ser um documento que mostra que já existiu coisas diferentes que a terra era diferente e hoje tem uma outra composição em termos geológicos da formação geológica na formação dos continentes o codex tolteca tira livro das migrações menciona entre outras as migrações de 8 tribos que alcançaram as praias do pacífico vindas de uma terra situada a leste chamada Aslan então vieram do leste para Aslan e mais um pouco mais a frente coitados vem de novo do leste algumas pessoas que vão lá e destruem toda a civilização desses povos que foram a invasão europeia as lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe de uma inundação tremenda que obrigou as tribos de Noá bem parecido com Noé e Quinchem a emigrarem para o extremo sudoeste nos velhos desenhos mexicanos a misteriosa pátria de origem dos toltecas e aztecas a terra de Azitlã está representada por uma ilha montanhosa e uma dessas montanhas está cercada por uma muralha e um canal então eles têm inclusive mapas de onde estava essa ilha de como ela era de como era aquelas situações ou seja temos então dados mais poupáveis para saber que isso tudo foi possível os índios peles vermelhas do Dakota nos Estados Unidos guardam uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam a ilha no Oriente formando uma sua nação e dali vieram por mar para a América e também nós podemos entender que os chineses e os russos podem ter ido para lá lembrando que a China tinha relações comerciais pelo menos deixa bem evidenciado com a costa oeste das Américas e é onde hoje a Califórnia já pertenceu aos russos e não se sabe por que eles foram embora largaram para lá e depois venderam o Alasca não interessava mais para eles lá naquele momento eles venderam também então a gente vai vendo que de alguma forma em algumas situações tem alguns detalhes na história que são bem diferentes daquilo que nós estamos acostumados a ver na Venezuela Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis cabelos castanhos e os Vassan tribo Arovac afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre a oriente então se eles estão em Venezuela e Peru a oriente estão em direção a Europa seria os europeus tendo vindo alguma navegação dos vinques para as Américas muitos e muitos tempos antes ou até mesmo dos romanos e assim se perdeu no tempo teria não temos registros mas seria possível muitas coisas aconteceram durante todo esse tempo muitas ações foram tomadas pelos homens e até mesmo pela natureza situações ocorriam que saiam do controle deles e ao chegarem encontrar uma terra vasta quentinha com todo potencial de produção que existia eles não iam querer voltar ou por várias circunstâncias não conseguiram voltar também é possível o certo é que eles são diferentes e de algum lugar eles vieram para ali e nesse lugar eles eram diferentes o Popovu obra em quatro volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quixé conta que os antepassados dessa tribo da Guatemala vieram há muitíssimos anos de um país situado muito a leste em pleno oceano então deixa claro que existia há muitos anos atrás uma ilha no meio do oceano atlântico de onde esses povos vieram para as Américas havia nesse país o mesmo idioma e homens de diferentes cores e que nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia dos céus um fogo abrasador pode ser um meteoro a queda de um meteoro pode desencadear grandes cataclismos na terra a ciência já mostra isso enfim há as inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país Aslan e todas concordes em situá-los no oceano a leste lugar justamente onde se localizava a Atlântida então existe o relatório existe os dados mostrando que eles existia no oceano atlântico um grande continente que se afundou não é só um relato não é só uma lenda essa narração do manuscrito toiano é corroborada pela tradição maia povos sobreviventes do fenômeno que se referem a dois cataclismos ocorridos um deles em 8452 antes de Cristo e outro em 4292 antes de Cristo tradições essas que como se vê noticiam dois afundamentos parciais em vez de um geral em resumo que o continente foi destruído em duas vezes em duas épocas diferentes e bem afastadas umas das outras disto se conclui que primeiramente afundou a grande atlântida o continente primitivo acontecimento descrito no troiano e 4.060 anos depois submergiu por sua vez uma parte que restou o grande continente que era da antiguidade conhecida por pequena atlântida poseidones região formada por uma ilha de larga extensão que se desenvolvia da costa norte da África a altura do mar de Sargaços em sentido leste-oeste então já existia mais uma ilha que já não é Atlântida onde hoje é a região da África mas não como é a África hoje era uma ilha um pouco menor aí tem esse 17 ali embaixo essa ilha relíquia do grande continente primitivo possuía dimensões continentais calculadas em 3.000 km por 1.800 km o que dá 5.400.000 km² pouco mais da metade do Brasil segundo sondagens feitas por cientistas europeus de alta capacidade e lembrando que esses cientistas fizeram esses cálculos essas pesquisas sem serem espíritas e sequer espiritualistas pena que se estudasse do ponto de vista espírita com mais os dados técnicos que eles têm e mais a ajuda que os espíritos dariam para descreverem plenamente a história da Terra teriam muitas informações importantes para nós de fato há muitas comprovações disso no fundo do Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas cuja congelação era própria de agentes atmosféricos dando a entender que o vulcão que os expeliu era terrestre e o resfriamento da lava cedeu em terra e não no mar eles vão fazendo pesquisas interessantes uma lava vulcânica congelada no mar comparada com a lava vulcânica congelada na superfície terrestre ou resfriada elas são diferentes e eles chegam a essa conclusão acham esses dados e vão formando o arcabouço de um conjunto de dados para formar reestruturar a história da Terra estudos realizados no fundo desse oceano revelam a existência de uma grande cordilheira começando na Irlanda e terminando mais ou menos na altura da foz do Rio Amazonas no Brasil cuja elevação é quase 3 mil metros acima do nível médio do fundo do oceano então do fundo do oceano ao topo da pirâmide que também está debaixo d'água é de 3 mil metros lembre-se entendam que o oceano é muito profundo os homens de Cromagno eram do tipo Atlântido e muito diferente de todos os demais e só existiam na Europa Ocidental na fase fronteira ao continente desaparecido mostrando-se que dali é que vieram o idioma dos básicos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do oriente e muito se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes e aí vai vir os dados os contradados assim como nós temos índios com características europeias tem europeu com características ameríndias aquilo que dá um nó na cabeça dos historiadores poderiam ter alcançado a outra margem do continente um grupo de famílias um navio com algum grupo de família e lá se conseguir estabelecer o certo é que não temos os dados de como chegaram até ali mas sabemos que ali tem alguma coisa que é diferente dos outros os crânios são bastante sofisticadas as pirâmides da Bósnia cobertas por vegetação cobertas por terra mas elas estão lá tem pirâmides no mar do Japão tem pirâmides na região do triângulo das bermudas no fundo do mar tem pirâmides também essa é uma suposição na Antártida eles vão lá olham lá no gelo isso aqui não é uma montanha parece ser uma pirâmide ou seja o fato é que tem muita coisa para ser descoberto na terra e tem muita coisa que ainda não foi plenamente revelada por interesses mil que um dia nós teremos esses conhecimentos nós teremos esses dados para podermos entender melhor a nossa origem o nosso processo evolutivo uma coisa certa somos muito velhos e temos que nos aperfeiçoar um pouco mais também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo a sondagem feita em 1923 revelou que um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos o que concorda com as profecias que dizem que a Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão por sua vez afundados nos dias em que estamos vivendo em um dado momento vai começar a afundar as continentes e elevar outros o sul dos Estados Unidos ele a água vai alagando cada vez mais em alguns momentos tem que retirar pessoas de vilas de cidades de fazendas porque está ficando tudo alagado e já fizeram até um filme em que mostra que aquele meio central aquele meião ali dos Estados Unidos onde está o vale do Mississippi do Missouri aquela região até a lagoa se não me engano de não sei se é Vitória ou se é Hudson o nome dela agora me falhou aquela lagoa grande que tem lá em Chicago aquilo tudo ali inclusive Chicago afundará e tudo ali se tornará um grande mar e os Estados Unidos partiram em dois também tem no apocalipse que um grande e jovem país que invadirá e atacará o grande e velho pequeno país do Rio Frates destruindo e esse país agressor partirá particiar em dois profecias existem aos montes precisamos tomar cuidado com elas porque tem pessoas que tomam atitudes complicadas para fazer as coisas acontecerem tal qual tomam as profecias enfim uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente onde viveu a quarta raça entre a Europa e a América esses dados quanto as datas não podem ser confirmados historicamente porém segundo a tradição espiritual entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida houve um espaço de 700 mil anos 700 mil anos para acontecer afundou a Lemúria ficou-se o processo evolutivo da Terra sobre agora tendo como polo central Atlântida aí 700 mil anos depois afunda e de Atlântida até nós tem quantos mil anos é bom ficarmos atentos o ciclo antlanteano foi o termo extremo da materialidade do Manvantara cujo arco ascendente se completou sobre a quarta sub-raça a Terra firme parece ter chegado por esses tempos a ser o máximo de extensão ostentando-se em vários continentes e uma infinidade de ilhas tais quais mais ou menos é o que temos hoje mais ou menos porque já teve algumas transformações a gente vê no delta do Nilo que tem uma parte que foi alagada no sul da Índia no sul de Bangladesh também está sendo uma parte está sendo alagada ou seja a Terra vai passando por transformações vai passando por modificações portanto é mais ou menos o que temos hoje ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano ao passo que o característico psicológico foi o desejo cujo império entregou o homem de pés e mãos atados ao gênio do mal a peçonha e o sabor do sangue estabeleceram então o seu reinado o ser humano tem essa fome de guerra essa fome de matar os outros animais para sobreviver essa fome de destruição trazendo problemas graves para a sociedade e para a humanidade até que tome consciência de que é necessário preservar a natureza os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza normalmente das que governam os três elementos terra, água e ar eram também senhores de muitos segredos da metalurgia as suas cidades eram ricas em ouro e alguns de seus palácios eram feitos desse metal suas subraças espalharam-se por todos os países do mundo de então agora um relato desse se realmente existissem as cidades no fundo do oceano vai ter uma guerra para ver quem vai pegar primeiro esses ouros se é que existem então aqueles que gostam de explorar o fundo do mar vai lá procurar para achar esses ouros que estejam perdidos lá se for permitido cultivavam a magia negra e utilizavam ser grandemente dos elementais e de outros seres do submundo e aí o perigo você quer ir lá você vai mas você vai achar e se você achar você vai poder trazer e se você trouxer quais as consequências temos que prestar atenção que a energia impregna determinados objetos e de acordo com o magnetismo de quem impregnou fica por muitos e muitos anos o apogeu da civilização Atlântide teve a sua duração de 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo então o apogeu da situação daquela civilização durou 70 mil anos e veio influenciando todas aquelas civilizações por muito tempo como as anteriores essa raça mãe teve como já vimos sete sub-raças as quatro primeiras habitaram o continente até sua submissão as três últimas habitaram a grande ilha Poseidones os chineses mongóis em geral inclusive os javaneses são são na Ásia os remanescentes desses povos no seu período de natural decadência etnográfica diz uma rátima no Imavat aqui no caso essa decadência da etnia não quer dizer que a etnia seja decadente no sentido ético e moral vai se mudando vai se transformando aquelas etnias vão se aperfeiçoando para serem mais espíritos com detentores de corpos mais aperfeiçoados na idade eucene ainda no seu começo o ciclo máximo dos homens da quarta raça os atlanteanos tinha chegado ao seu ponto culminante e o grande continente pai de quase todos os continentes atuais mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas processo que durou até a onze mil quatrocentos e quarenta e seis anos quando a sua última ilha que podemos como propriedade chamar de poseidones abismou-se com estrondo então aqui já tem um relato que o continente vem passando por grandes transformações ameaçando afundar e no ano de onze mil quatrocentos e quarenta e seis da nossa era ou antes de Cristo ou da época deles ele afunda não se pode confundir a Lemúria com Atlântida ambos os continentes só sobraram mas em períodos decorridos entre as catástrofes foi de cerca de setecentos mil anos então foram duas situações Atlântida fundou Lemúria fundou primeiro depois Atlântida floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da idade eucene pois a sua raça foi a terceira contemplai as relíquias dessa nação outrora tão grandiosa em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitavam a vossa Austrália e ali que tem na Austrália uma série de reminiscências diferentes de povos de animais e com relação aos aborígenes tem aqueles bem primitivos e tem aqueles mais desenvolvidos conforme já falamos existem essas diferenças de corpos apropriados a cada tipo de espírito que precisa reencarnar e às vezes o espírito tem que passar por uma encarnação expiatória naquela raça subdesenvolvida bem primitiva para ele aprender a respeitar adquirir humildade e aprender a respeitar as outras raças lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas em cujas entranhas descobriram a idade eocene obrigando-a a entregar os seus segredos podem jazer ocultos nos leitos dos oceanos insondáveis outros continentes muito mais antigos se nós fazemos uma pesquisa no solo terreno e achamos tudo isso que já achamos no fundo do oceano tem também ali continentes que traíam grandes revelações um detalhe interessante se nos continentes atuais encontramos esqueletos de dinossauro e tantos outros mais e naqueles continentes submergidos que encontraríamos assim porque não aceitar que os nossos continentes atuais como também Lemúria e Atlântida hajam sido submergidos já que por diversas vezes dando assento a novos grupos de humanidade e civilizações que no primeiro grande solevamento geológico dos próximos cataclismos na série de cataclismos periódicos que ocorrem desde o começo até o fim de cada circuito os nossos atuais continentes submetidos já a autópsia onde afundasse enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas e aí nós temos que ter esse cuidado existem cientistas que acreditam baseados em dados técnicos que essa transformação da terra vai ocorrer e uma mudança nos polos vai gerar a questão do polo o terremoto que teve na Indonésia em 2006 ele alterou o ângulo da terra em 6 graus ela passou a gerar um tiquinho mais rápido então mudou a posição do sol mudou a posição que nós recebemos os raios solares não é a posição do sol não a posição da terra portanto o ângulo que o sol bate nas nossas casas mudou a partir dali e uma grande transformação inclusive o norte real da terra ele teve um pequeno deslocamento tudo isso os cientistas vão vendo mas esclarecer a população plenamente disso ali traria teria melhor dizendo que trazer outras informações para esclarecer como tudo se processa e como a maioria não entende a reencarnação iriam ficar muito mais assustadas achando que tudo ia acabar que tudo estava perdido e sabe lá se Deus o que iriam fazer portanto o final dos tempos pertence a Deus assim como aconteceu antes com a Lemúria o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas a saber afundamento da grande Atlântida sobrelevou-se o território da futura América que se arrematou ao ocidente no centro e no sul com a cordilheira dos Andes completou-se o contorno desse continente na parte oriental então aqui está dizendo que quando a Atlântida afundou as Américas subiram e criando então todas essas condições como a cordilheira dos Andes que veio e torna que ficou mais evidente a partir desses momentos lembrando que a cordilheira dos Andes ela está sempre crescendo ela vai aumentando de tamanho com o passar do tempo e um dia ela pode começar também a abrir e achatar-se tudo é possível dentro desses movimentos de acordo com um conjunto de fatores inerentes ao processo de amadurecimento da terra com o fundamento da pequena Atlântida produziu-se o novo levantamento na África completando completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio e consequentemente a formação do deserto Saara até hoje existente então segundo essa versão o deserto Saara era o fundo de um mar era um lago que secou-se foi rompido o ístimo de Gibraltar formando-se o atual estreito no mesmo nome e o mar Mediterrâneo e recentemente eu vi uma história de um um documentário perdão dizendo melhor dizendo de um cientista que ele fez uma série de cálculos inclusive levantando dados de quanto tempo se levaria para encher todo o Mediterrâneo e ele coloca então foi o dilúvio o alagamento do Mediterrâneo porque todo o Mediterrâneo era um grande vale muito fértil muito produtivo mas muito abaixo do nível do mar como a gente vê e ele era protegido pelo ístimo de Gibraltar ali onde hoje aos estreitos de Gibraltar tinha uma boa faixa de terra como nós temos hoje na América Central e um grande terremoto criou uma fenda e ao criar uma fenda e aquela região tem terremoto ao criar essa fenda a água começa a passar começa a encher e os tais 40 dias e 40 noites de chuva bem provável que seja o tempo que levou para encher o Mediterrâneo mais uma teoria embora a Arca de Noé é um tratado de psicanálise essa narrativa do Troiano aí as tradições dos maias por outro lado concordam com as tradições egípcias reveladas a Solon pelo sacerdote de Sais 600 anos antes da nossa era as quais afirmo que a Atlântida submejou 9500 anos antes da época em que eles viviam então em relação que é atual 11.000 e poucos anos que bate quase próximo daquele 11.400 e poucos anos então a gente vai vendo que tem algumas datas que a gente vai fazer nos ajustes e elas vão se somando elas vão se confirmando dentro dessas lendas dessas tradições e os documentários que os documentos que os espanhóis queimaram no México destruíram no Peru porque eles queriam ser eles o centro de toda a civilização ao encontrar algo que era o maior do que é deles mas organizado do que é deles destruíram para não deixar marco histórico na África do Sul existia reinos bem constituídos bem elaborados na na parte mais interior da África não me lembro agora qual a região também tinha uma cidade muito bem elaborada um reino bem estruturado e simplesmente foram invadindo foram matando foram roubando foram escravizando aquelas pessoas porque tinham poder da força das armas armas mais sofisticadas impunham sua vontade naquela região então todos os continentes tiveram civilizações bem organizadas e como era então a organização dos índios americanos a gente não tem dados simplesmente foram eliminados e as suas culturas foram desprezadas ignoradas para impor a cultura eurocêntrica colocando a Europa contra o centro como a coisa mais evoluída quanto a coisa mais correta e nós temos que entender que não foi bem assim não é bem assim nós vamos ver esse preconceito em várias literaturas até mesmo espírita também concordo com a narrativa feita por Platão em seus livros Timeu e Critchas escrita quatro séculos antes de Cristo na qual esse renomado discípulo de Sócrates filósofo e iniciado grego que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio confirma todas essas tradições então naquela época Platão também descreve Atlântida e as pessoas ficam desenvolvendo todas as teorias para tentar entender e achar Atlântida já fizeram-se várias pesquisas no fundo do Mediterrâneo para saber se ela estava ali por alguma ilha que afundou mas até então não acharam para o trabalho que estamos fazendo considerada a sua feição mais que tudo espiritual basta-nos a tradição porque aqui para fazermos uma meditação a respeito do assunto para refletirmos e colocar na balança existiu se existiu porque afundou porque sumiu todos nós fazemos essa pergunta todos nós queremos a resposta e logicamente que as respostas não vão ser fáceis de serem encontradas mas cabe-nos refletir repensar e quem sabe um dia acharemos grandes respostas por último quanto aos habitantes sobreviventes desses dois cataclismos resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada vindo formar os povos aztecas maias incas e peles vermelhas em geral ainda hoje existente parte-la alcançou as costas norte-africanas vindo a trazer o novo continente de progresso aos povos ali existentes principalmente aos egípcios e os egípcios eles conseguiram grandes desenvolvimentos tecnológicos grandes conhecimentos técnicos e cheios de enigmas como as construções das pirâmides das esfinges e tantas outras coisas agora entendam é irracional acreditar que seres humanos transportaram aquelas pedras gigantescas que nem os guindastes de hoje transportariam é tudo é bem mais claro bem mais prático a gente entendermos que aquelas pedras entre aspas foram blocos construídos com cimento areia e sulfato de cálcio com cimento um pouco diferenciado do que a gente usa ele é mais fácil de fazer ele é mais simples segundo a matéria que eu li e teve um engenheiro francês que foi lá pesquisando e viu as grandes evidências de que eles construíram aquelas pedras ali no local faziam as caixas e construíam ali uma ao lado da outra e assim iam construindo para formar todos aqueles grandes blocos de pedra não tem como transportar aquelas pedras de qualquer lugar e ali no Egito também não tinha tantas pedras daquele material e uma última parte finalmente a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta ganhou as costas do continente hiperbóreo para leste onde já existiam colônias da mesma raça para ali emigradas anteriormente como já dissemos e cujo destino será em seguida relatado então o continente hiperbóreo onde já tinha raças alguns migram para lá pelos mais variados mecanismos após esse fundamento e começam a criar novas miscigenações de raça novas possibilidades da evolução da vida humana na terra assim com estes acontecimentos terríveis e desastrosos extinguiu-se a quarta raça e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu que sobre todas as demais foi a mais importante decisiva para a incipiente civilização do mundo e assim a gente chega à conclusão essa raça mais importante que no caso a mais que mais impulsionou é a raça atlântida que trouxe essa grande impulsionar de desenvolvimento mas a grande maioria dos espíritos que vieram para a terra que é chamado de capelinos eles são os mais problemáticos são aqueles que mais trazem transtornos e são a grande maioria deles mas segundo diz-nos os espíritos são cerca de 128 raças raças no sentido de planetas diferentes aqui na terra e alguns deles com características bem distintas no caso do povo soviético marcadamente os russos eles são da constelação de Edebaran de um planeta bem distante da lua do sol central deles da estrela central de Edebaran onde a temperatura é bem baixa por isso eles vivem muito bem naquela temperatura congelante da Rússia tudo tem uma explicação tudo tem uma razão de ser certa vez fazendo um estudo sobre vida extraterrestre baseado em pesquisa que a gente fez na internet e filosoficamente falando sobre aquelas raças eles colocavam que as pessoas de Órion eles eram pouco afeitos ao sexo e a gente já tinha tido informação anteriormente que no Japão é onde tinha muitos orianos encarnados e pesquisa recente sobre o Japão uma grande porcentagem da população com menos de 40 anos são virgem isso preocupa o governo porque se essas pessoas não se procriarem a população japonesa vai ter um grande decréscimo nos próximos anos tudo traz para nós reflexões tudo traz para nós pontos de entendimento pontos de compreensão da vida do momento que estamos vivenciando o momento que estamos atravessando e como a terra é um grande laboratório de almas tem para todos os gostos todos estão aqui passando por aprendizados passando por situações que precisam passar para o seu despertar para a luz emanente de Deus para a luz que resplandece em nossos corações assim concluindo mais esse capítulo do Exilato de Capela um livro do editor Aliança de autoria de Edgar e esse capítulo foi pesado essa já foi a terceira tentativa de gravação talvez não tenha ficado muito bom mas é o que eu dei conta de fazer muito obrigado a você que estudou conosco até aqui se tiver alguma crítica a fazer faça aí nos comentários logicamente a gente respeita as críticas mas vamos ser cordiais ao fazer as críticas certo? sempre com a educação cristã e sempre usando a verdade conforme nós devemos usar é assim mais esse estudo mais essas informações para a gente repensar sobre as possibilidades como foi gerada a vida na terra como ela foi desenvolvida no caso agora para frente o desenvolvimento da vida da cultura na terra em breve nós estaremos terminando isso aqui e começaremos Caminhos da Luz do Emmanuel depois Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho que Jesus nos dê força para prosseguirmos esse trabalho obrigado pela sua companhia deixe seu like inscreva-se em nosso canal compartilhe com seus amigos ajude-nos a divulgar esses estudos para que outros possam também refletir sobre ele e dar um comentário se inscreva-se se inscreva-se 1 2 3 2 2 2